Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo de jogos que terminei esta semana. Mais uma vez com um pouquinho de atraso, mas estou a fazer pela ordem certa pelo menos. Bom, então, nesta semana eu venho falar do jogo que terminei, Pokémon Sword, para a Nintendo Switch. Portanto, este é um jogo deste ano, 2019, feito para a Nintendo. Portanto, um Pokémon da série normal, ao contrário do Pokémon Let's Go, que acabava por ser uma espécie de um remake leve de um jogo da saga. Portanto, este é o jogo seguinte da saga, Pokémon Sword e o irmão gêmeo, Pokémon Shield. Então, porquê que, já agora, porquê que comprei este jogo? Na verdade, eu comprei este jogo porque eu, ao longo deste ano, tenho estado a recuperar os vários jogos Pokémon e achei que fazia sentido eu jogar isto. E como já sabemos que os jogos da Nintendo, por norma, não baixam muito o preço, comprar agora ou comprar mais tarde também não ia ser muito diferente. Então, aproveitei e comprei a versão dupla, que traz os dois jogos, mas, na verdade, eu comprei em conjunto com um colega, em que ele ficou com o outro jogo e eu fiquei com a caixa. Ele escolheu o Pokémon Shield e eu fiquei com o que sobrou. Agora, só para virem o que tem cá dentro, trazia os dois jogos e esta caixinha onde cabem os dois cartões. Portanto, muito simpático. Portanto, eu não sou daqueles jogadores que têm interesse em ter as várias versões de Pokémon. Se encontrará barato daqui a uns anos, talvez. Até agora, eu tenho praticamente todos os jogos de Pokémon, mas tenho apenas um dos irmãos. Não tenho apps. Ok. Então, para quem não conhece o que é Pokémon, o que é o Pokémon? Então, basicamente, o Pokémon acaba por ser um RPG leve que se foca muito em nós capturarmos os Pokémons e podermos usá-los na nossa equipa. Portanto, aqui a nossa equipa é formada por seis Pokémons. Nós escolhemos os que queremos, eles vão evoluindo. Há uns que gostamos mais, outros que gostamos menos. E vamos subir de nível com os nossos Pokémons preferidos. A grande maioria deles tem uma série de evoluções. Quando chegam a um determinado nível, transformam-se numa versão mais poderosa dele. Alguns não têm evoluções. Uns têm duas evoluções, outros têm três evoluções. Existem alguns casos ligeiramente diferentes. Outros evoluem com base em determinadas situações, ou usarmos um item neles, ou estarmos num determinado sítio, ou termos uma amizade grande com eles, ou trocarmos. Por exemplo, existem uns Pokémons que, quando nós os trocamos, a outra pessoa recebe-o e ele evolui por ter sido trocado. Por nós termos este, precisamos que alguém nos envie um Pokémon desse centro. Mas pronto. Basicamente é... Acabou por ser Pokémon... In a nutshell. O que é que é comum nos vários jogos de Pokémon? Por norma, nós somos um treinador jovem que está a começar, recebe o seu primeiro Pokémon, recebe um de três Pokémons à escolha. Isto é sempre igual, salvo erro. Portanto, têm sempre à escolha um Pokémon de fogo, um de água e um de erva. E escolhe um. E depois temos um rival, que é o nosso amigo, normalmente o nosso vizinho, que escolhe outro que nós não queremos, normalmente ele escolhe sempre aquele que é fraco contra o nosso, porque depois fogo é forte contra a erva, mas é fraco contra a água. Portanto, há ali uma voltinha que se dá. E este jogo não sai dessa ideia. Depois, o objetivo desses treinadores é ser o melhor do lado da zona e têm de derrotar uma série de treinadores nos ginásios, normalmente são oito ginásios. Em cada ginásio depois recebe um badge, um emblema a dizer que venceu aquilo. E depois vai até à Pokémon League, que neste caso é um bocadinho diferente, em que vai combater contra os quatro dos melhores treinadores da zona e depois no fim de ganhar os quatro campeões. Por norma é sempre isto. E este jogo não é muito diferente disso. Mas tem uns pormenores que eu até gostei. Eu acho que o esquema dos estádios gostei mais, porque parece uma coisa mais verídica. Na verdade parece que há ali uma grande coisa acerca do campeonato Pokémon e daquelas lutas com os treinadores dos ginásios, mas depois ninguém está lá a ver. Enquanto este aqui, nós notamos que fazemos parte mesmo de uma competição em que há muitos outros participantes e que aquilo culmina com um desafio contra o treinador de um determinado ginásio num estádio cheio de gente, como se fosse um estádio de futebol. Bom, eu gostei da maneira como tornaram o torneio de Pokémon mais realista e também gostei da maneira como acaba. Em vez de acabar com o típico, ok, no fim de derrotares os oito melhores treinadores, vais lutar contra quatro ainda melhores e depois contra um ainda melhor. E aqui acabam por ser os oito treinadores de ginásio, acabam por ser as qualificações para as finais e quem, todos aqueles que derrotarem os oito estão qualificados para um torneio entre eles, que depois esse torneio irá servir para decidir quem é que vai defrontar o campeão. E assim é, e essa parte achei interessante. Ok, falando aqui das coisas mais badaladas neste jogo. O que é que este Pokémon não tem que os outros têm? Não tem o chamado Pokémon nacional, para quem não está por dentro dos assuntos de Pokémon. Eu não sou um grande especialista, ok? Sou uma pessoa que simplesmente jogou os jogos e vê como é que funciona. Então é assim, cada Pokémon novo traz uma quantidade de Pokémons novos, entre uns 80, 100 Pokémons novos que não havia nos outros jogos. Mas depois, além dos Pokémons novos, continuamos a ter os Pokémons também os antigos. Os antigos também andam naquele mundo, os que apareceram em jogos anteriores. E por norma, quando nós acabamos um jogo de Pokémon, é-nos dado o chamado Pokédex nacional, em que em vez de registarmos os Pokémons específicos daquela zona, imaginem que estamos num Pokémon no ano não sei quanto, e há um Pokémon em que existem 400 Pokémons diferentes. Mas na zona em que se passa o jogo, desses 400 só existem lá 300. Então durante o jogo conseguimos apanhar esses 300. Depois, quando acabamos o jogo, entra o Pokédex nacional, em que conseguimos ver não apenas esses 300, mas os outros 100 que não existem naquela região. E por norma acontece qualquer coisa que faz com que outros Pokémons possam aparecer nessa região para nós os apanharmos. Aqui isto é uma coisa que eu não tenho a certeza absoluta, mas eu tenho a sensação que... que nem... Tenho a sensação não, tenho a certeza. Não há nenhum jogo em que a gente consiga apanhar todos os Pokémons. Nós somos sempre obrigados a fazer trocas com outras pessoas que têm outros Pokémons. Não existe nenhum jogo de Pokémon em que a gente consiga completar o Pokédex sozinho, sem trocas. Nenhum. E que explicação mais óbvia? Temos o Pokémon Sword e o Pokémon Shield, em que alguns dos Pokémons novos que apareceram neste jogo não existem neste jogo. Existem apenas no Shield. E isto tem sido assim em todas as gerações. Mesmo além disso, além dos que não são exclusivos de uma das edições, eu não tenho a certeza se é possível apanhar todos os Pokémons. Talvez seja, talvez não. Eu, sinceramente, nunca percebi... Qual é que é o grande problema disto? O problema é que a Nintendo se atrasou numa coisa. Porque o Pokédex nacional acaba por ser a aplicação que nós iremos ter. Por exemplo, na 3DS existe o Pokémon Bank, e aquilo na verdade é que funciona como o Pokédex nacional, em que a ideia é juntar lá todos os Pokémons que eu apanhei em todos os jogos. O problema é que a aplicação de Pokémon para guardarmos os Pokémons todos não existe ainda. Salvo erro, era o Pokémon Home. Sei lá, parece que nunca mais se falou disso. Mas eu penso que isso é que vai funcionar como o Pokédex nacional e vai ser aí que nós juntamos todos os nossos Pokémons dos vários jogos. Neste caso, em particular, o que vem do Pokémon Let's Go, o que vem do Pokémon Go, da app móvel, e o que vem do Pokémon Sword e Shield. Penso que eles irão-me lá juntar todos. No meu Pokémon Ultra Moon, que é o que eu tenho, eu tenho todos os Pokémons que eu fui acumulando dos vários jogos. A partir do momento em que apareça o Pokémon Home, eu meto-os todos no Pokémon Home e depois, eventualmente, tenho de passá-los, não todos para aqui, mas aqueles que existirem neste jogo. Porque há alguns Pokémons que eu tenho e que não existem neste jogo, logo eu não os posso transferir para este jogo. Mas pá. Então, em relação ao Pokédex nacional, eu não vejo grandes problemas. Ainda assim existem cerca de 400 e tal Pokémons neste Pokédex, provavelmente metade ou mais de metade. Eu não apanhei todos. Eu não estou muito preocupado em tê-los todos. No entanto, eu estou muito preocupado em ter todos os que eu conseguir. Então, eu sou bastante metódico na maneira como eu jogo. Então, como é que eu jogo Pokémon? Portanto, eu começo por escolher o meu Pokémon e esse Pokémon inicial, que no meu caso foi o Scorabunny, o Coelhinho de Fogo, nunca sai da equipa. Ele vai se manter na equipa do princípio ao fim do jogo. Pelo menos numa situação normal. Depois, acabo por meter na equipa mais um ou dois Pokémons que acabam por funcionar como os mais importantes na equipa e a partir daí, todos os outros servem apenas como uma incubadora. estão lá apenas, não para lutar, mas para subir de nível. Imaginem que eu já estou ao meio do jogo, tenho Pokémons de nível 30. Três de nível 30. Os outros que eu lá meto na equipa são de níveis 1, 2, 3 até 10. Um Pokémon novo que eu apareço, que é o que eu apanho, eu meto-o na equipa só para ele evoluir. No fim dele evoluir, tiro da equipa e substituio por outro. Então, metade da minha equipa apenas serve para eles evoluírem. A partir de certa altura, eu tinha apenas dois Pokémons principais e os outros quatro eram só para os evoluir. E então, o que é que eu faço? Sempre que eu apanho, sempre que vejo um Pokémon novo, eu vejo, muitos deles já sei como é que são as evoluções, mas, por exemplo, imaginem que há um Pokémon que tem mais duas evoluções. Eu apanho três desses. Um fica assim como está. Apanho na caixinha. Depois, um evoluo uma vez e o outro evoluo duas vezes. E assim fico na minha caixa com um Pokémon de cada. Apesar do jogo não obrigar a fazer isso, por exemplo, eu apanho um Pokémon e evoluo duas vezes e ele contabiliza como se eu tivesse os três. Mas eu gosto de os ver arrumados lá nas caixas e então, eu acabei por evoluir muitos mais Pokémons do que seria necessário. Na verdade, não me faltam muitos. Muitos dos que me faltam são Pokémons que evoluem com trocas. Ainda tenho que eventualmente trocá-los. E também não tenho alguns dos que não existem neste jogo, obviamente. Que existem só no Shield. No entanto, o jogo tem uma funcionalidade muito interessante que nos permite fazer uma troca à sorte. ou seja, eu ponho um Pokémon, ele é enviado para alguém e essa pessoa envia um para mim também que eu não sei o que é. Às vezes pode ser um Pokémon fraco, muitas vezes eles dão Pokémons que eu não tinha ou Pokémons que não existem no meu jogo. Por exemplo, eu nunca vi nenhum EV no meu jogo. No entanto, eu tenho a EV original e todas as evoluções exceto uma delas. Portanto, já tenho umas 8 EVs diferentes. Tudo proveniente de trocas. E então, se alguém me trocasse, se alguém me mandasse mais uma EV, eu ia evoluir essa EV para o que me falta e depois ia ficar com o conjuntinho completo. E então, lá nas caixinhas, tenho muito arrumadinho, todos os Pokémons por ordem para ficar tudo bonitinho. Mas pronto. Então, na prática, o jogo em si, o Pokémon, para mim, resume-se a isso. É focar-me mais em apanhar Pokémons novos do que em apanhá-los. Uma coisa interessante, se existisse o Pokémon, o Pokédex nacional e me permitissem transferir todos os meus Pokémons para aqui, eu não ia aproveitar tanto o que aproveitei. Portanto, ia haver muitos Pokémons que eu já não ia apanhar porque já tinha. Não ia evoluir porque já tinha evoluído. Não ia experimentá-los porque já tinham os meus preferidos. E então, eu gostei que o jogo não me deixasse usar os Pokémons antigos. Usar os Pokémons antigos, como já vi noutros jogos, torna o jogo super rápido e não aproveitamos bem. O jogo é fácil, ok? Qualquer Pokémon não é difícil. Às vezes pode ser algo demorado simplesmente porque nós queremos apanhar os Pokémons todos ou porque queremos evoluir determinados Pokémons. Mas o jogo em si é fácil. Mas pronto, falando de outras coisas, em relação à história, achei uma história tão fraca como a maior parte dos jogos de Pokémon. Nunca foi essa a ideia dos jogos de Pokémon. Tem uma história muito complexa. Acho que só o Pokémon White e o White 2 é que tinham uma história em que eu, logo no início, percebi, olha, esta história é interessante. Havia ali coisas que podiam tornar a história interessante, mas o jogo não nos tenta impingir uma história boa quando podia ter. Há ali uma coisa, tipo, algo misterioso que acontece no meio do jogo e que não sabemos bem como é que é, mas conseguimos logo imaginar em que é que aquilo vai dar. E na verdade é exatamente isso. No entanto, grande parte das coisas boas de Pokémon, das memórias que nos deixam, é o que acontece depois do jogo acabar. Depois do jogo acabar, normalmente surge outra aventura em que essa aventura aí sim já é totalmente diferente uns jogos para os outros. Este não é exceção. Acaba por ter uma aventurazinha, dá, que acaba por durar se calhar uma hora. Não é nada de especial, mas eu acabo por achar sempre mais interessante do que a história do jogo principal e esta história no fim do jogo não foi nada de especial mas ainda assim gostei mais do que a história do jogo em si. E depois, a partir daí, é continuar a apanhar Pokémons e aqui é que este jogo brilha. Existe uma zona neste jogo que acaba por ser uma zona livre, uma zona muito grande em que podemos andar lá à vontade, uma espécie de mundo aberto, vá, numa zona, que é a chamada Wild Area. E nessa Wild Area aparecem montes e montes de Pokémons. Há Pokémons por todo lado e nós só precisamos passar lá, andamos lá, passamos lá de bicicleta e quando vemos um Pokémon lá na relva que nós nunca vimos ou que não temos, vamos logo lá direitos para o caçar. Que é uma coisa boa que este jogo aprendeu com o Pokémon Let's Go em que os Pokémon estão visíveis no terreno. Portanto, não é uma batalha aleatória. apesar de nós na relva às vezes aparece lá um ponto de exclamação em que sabemos que há lá um Pokémon mas não sabemos qual é que é e que acaba por dar esse gostinho de aleatória a quem gosta. No entanto, eu não sou particularmente fã disso, eu prefiro ver o que eu quero e ir lá caçá-lo. Eu prefiro isso em relação a lutar vezes e vezes contra o mesmo Pokémon que eu já estou farto de ver e que já não quero ver mais. E essa Wild Area acaba por funcionar muito bem acabamos por passar lá muito tempo no fim do jogo acabar e este jogo convence-nos a jogar sempre mais. O Pokémon pode não se eu te olhar para trás e dizer mas porquê qual é que foi o interesse desse jogo qual é que foi a diversão não sei a verdade é que quando eu estava lá eu não conseguia largar aquilo e como eu disse eu sou muito metódico nas evoluções e o que é que eu fiz eu pensei assim eu vou continuar a jogar enquanto eu tiver algum Pokémon que eu consiga evoluir e enquanto os vou tentando evoluir a todos eu vou seguindo umas missõezinhas que aquilo me dá que aquilo identifica olha atenção há aqui um Pokémon que não tens que estar nesta zona e eu andava lá à procura e enquanto procurava ia lutando ia evoluindo os que eu tinha e então o que acontecia à medida que eu ia evoluindo os que eu tinha os que me faltavam eu ia apanhando sempre um novo ou nas trocas ia aparecendo um novo e mais um para evoluir então vamos estender o jogo mais um bocado depois eu começava a evoluir esses até ao máximo entretanto já tinham aparecido outros pronto até chegar a uma altura em que realmente já não já não tinha nenhum Pokémon para evoluir apesar de ele ainda me dizer olha ali um Pokémon que não tens mas eu disse quando eu tivesse todos evoluídos eu parava e a verdade é que eu parei nos 300 e tal agora vou só esperar com o amigo com quem eu comprei isto em conjunto vou esperar que ele complete mais para a gente trocar os específicos e aí o Pokédex ainda vai crescer bastante uma coisa que eu não aproveitei nada foi a incubação dos ovos nunca fiz não tive interesse nisso portanto e pronto agora fazendo aqui um resumo geral sobre este jogo se eu gostei epá eu gostei muito deste jogo podem dizer tudo o que quiserem sobre este jogo mas em termos de jogo de Pokémon tirando a história ok que a história nunca foi importante no Pokémon eu tenho a certeza absoluta que este é o melhor Pokémon de sempre porque uma coisa que têm feito em todas as iterações de Pokémon eles têm melhorado sempre alguma coisa e eles sabem que podem melhorar várias coisas mas eles decidem mudar só uma e agora os menus vão ser mais práticos e quando sair o próximo Pokémon daqui a um ano ou dois é que vamos mudar isto e eles conseguem manter-nos num jogo que já podia estar muito melhor e vão-nos dando melhorias à colher em vez de melhorarem logo tudo o que sabem que está mal não vão melhorar de uma coisa cada vez e este acaba por ser mais uma iteração dessas e tem aqui algumas coisas que no fim de nós vermos já quase não conseguimos voltar aos jogos mais antigos e jogar dessa forma neste jogo aqui as inovações maiores a Wild Area o pormenor dos Pokémons estarem visíveis portanto isso acaba por ser uma evolução grande e depois há ali várias coisas que nos permitem acelerar o jogo por exemplo a Fast Travel está disponível muito rápido a bicicleta nós precisamos andar a ver onde é que se compra a bicicleta onde é que não se compra a bicicleta a bicicleta já nos é oferecida faz parte da história não podemos evitar algo que também já tem vindo a acontecer noutros jogos e portanto eles tentam não nos aborrecer com algumas coisas que aborreciam no passado mas que na verdade não nos aborreciam porque era aquilo que nós conhecíamos e aquilo a que estávamos habituados mas a verdade é que há alterações visíveis e se houver um motivo qualquer para alguém não achar que este Pokémon é o melhor de sempre o único motivo a única coisa que poderia dizer é ah não tem o Pokédex nacional sim não tem o Pokédex nacional mas isso não faz disto um jogo pior faz um jogo menos completo mas em termos de jogabilidade em termos de funcionalidades em termos de menus é exatamente não muda nada por não ter o Pokédex nacional ok em termos de jogabilidade em termos de jogo não muda nada portanto quer queiram quer não é o melhor Pokémon de sempre para o bem e para o mal acabando apenas por falar aqui das funcionalidades online portanto as funcionalidades online são bastante interessantes a troca cega eu estava constantemente a apanhar Pokémons um Pokémon qualquer só para trocar ia apanhando 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 trocava 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 e ia trocando e retrucando e retrucando até aparecer um Pokémon que eu não tinha e eu gostei muito disso da maneira como a nossa coleção acaba por crescer também de uma forma não diria artificial mas vá de uma forma facilitada existem outra novidade neste jogo é a possibilidade dos Pokémons tornarem gigantes acaba por ser aqueles poderes o equivalente a poderes Z ou as Mega Evoluções aqui neste caso é os Gigamax ou não sei o que e na Wild Area existem lá zonas onde nós podemos juntar-nos a outras 3 pessoas ou fazer com que outras 3 pessoas juntem a nós numa luta de nós os 4 contra um Pokémon desses gigantes e depois no final temos a possibilidade de o apanhar eu não usei muito isso mas achei muito interessante achei interessante que acaba por funcionar como um serviço online em que a Nintendo decide que esta semana a Wild Area vai ser atacada por este Pokémon gigante com licença e juntem-se todos e capturem-no achei isso interessante ok portanto então isto acaba por ser os vários pensamentos que eu tenho sobre o jogo infelizmente infelizmente eu não posso dizer que o jogo foi prejudicado pelas opiniões do pessoal por essas opiniões que eu posso considerar palermas ou não porque o jogo vende na mesma agora alguns palermas esses 5 dizem ah o Pokémon não está bom em vez de comprar dois vou só comprar um deles ok acabaste de mostrar que és um idiota eu não estou a dizer mal de quem compra os dois não estou a dizer mal que ah eu odeio este jogo não quero trataram-nos mal vou comprar na mesma isso é idiota se eu não gosto se eu não quero eu não compro agora dizer que eu vou só comprar uma das versões é um bocado imbecil e acho que há muitas coisas à volta deste jogo que o pessoal critica e eu como um jogador não muito hardcore Pokémon simplesmente não entendo eu também gostaria de ter podido utilizar os meus Pokémon neste jogo trazê-los já do outro jogo para aqui mas eu sei que isso ia fazer com que a minha experiência de jogo fosse pior porque não ia aproveitar os Pokémon novos e assim eu acabei por me ir entretendo evoluindo Pokémon que eu sei que já tenho agora porque é que estás a evoluir depois juntas tudo e ficas com um copo e as coisas não faz muito sentido mas eu gosto desver evoluir não sei pois se calhar também sou um Palerma bom pronto é o que é e pronto basicamente aos pensamentos de qualquer forma eu recomendo isto é um bom jogo de Pokémon para quem nunca jogou também um jogo de Pokémon vocês vão ver que vão gostar o colega com quem eu comprei isto ele nunca tinha jogado nenhum jogo de Pokémon mas eu disse eu tenho a certeza que vai jogar gostas de tipo colecionar coisas gostas de ter coisas e este jogo os jogos de Pokémon puxam-nos para isso que é tipo eu não consigo resistir a apanhar a apanhá-los todos e pronto é isso mas eu recomendo este jogo a toda a gente é o melhor Pokémon de sempre basicamente é isso e desculpe a quem discorde mas acho que não há acho que é uma evidência nem é bem a minha opinião normalmente o pessoal do YouTube ah isto é só a minha opinião não é a minha opinião é o que é é o que é e se não tem essa opinião vocês estão errados e eu estou certo ok bom então portanto esta semana foi isto na semana na próxima semana irei falar de Uncharted do Reino Perdido que eu já acabei vou fazer também o vídeo com algum tempinho para falar alguma coisa de jeito dele e pronto então vemos-nos no próximo vídeo do Reino Perdido Obrigado.